Eita Começou com uma porta abrindo e uma cadeira no corredor Legal então Ô cabelo, esse aqui é o primeiro jogo de terror Vai ser o primeiro, esse aqui é o primeiro jogo Que eu vejo configurações, mas que eu não vejo A configuração de aumentar ou diminuir o volume Nossa, que legal hein E aí pessoal, de boa aqui em Valforda Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje nós estaremos jogando Emily Quer Brincar ou Emily Want To Play Que esse jogo aqui foi um jogo dado pelo meu amigo Caveiro É o querido Caveiro querendo ver eu borrar as calças E querendo ver rir da minha desgraça, não é mesmo? E ele tá aqui, né? Exatamente Ele já não aguenta ver eu já me cagando todo no vídeo Então ele vem fazer o que? Ele vem me ver cagando no próprio jogo, jogando Ai, ai Eu não sei o que que a gente é Parece que a gente é um entregador de pizza Eu não sei Se for entregador de pizza eu quero só entregar e ir embora Só podia ser isso A pizza tá aqui A pizza tá aqui E a porta fecha do nada E aparece uma garota quase pelada toda detonada Atrás de mim e desaparece E agora eu estou numa casa E ali do meu lado tem uma boneca em cima de um negócio Ok Ok, tem jeito de desligar e ligar a luz Ai, ai, ai É, eu acho que não é muito bom eu desligar a luz nessa bolsa não, tá ligado? Ô porra E aí, pô Tá legal, a porta abriu Boneca fica ali Oi, tem alguém ai? Eu só quero entregar pizza Eu só entregar pizza Dá vinte real Aí se tu quiser pode fazer barato, sei lá Sei nada não Eu acho que mas a gente ainda não percebeu que O nego não quer mais a pizza Então, eu acabei de ver um palhação Gordão sentado ali, mano É, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Podia ficar quietinho, por favor? É normal, todo dia a gente vê um desses, né? Isso As portas, para de abrir sozinha, mano O legal é que tipo assim As portas estão sendo abertas e eu tô indo Eu não vou mais não, Tônico Ô boneco Eu vim aqui te ver, para ver se você tá tudo bem Porra é esse boneco? Sim, claro Porque faz todo sentido, né? Você ir atrás do bicho Ah, é melhor do que você ir Nas portas que estão sendo abertas sozinhas, não? Eu não sei o que eu... É, morreu Ah, não, mano, por que eu saio do lugar daquela tapa? Eu devia ter seguido as portas Eu devia Eu devia, por que que eu não fiz isso? Eu tenho que jogar o jogo do demônio É desse jeito Ai, cacete, o que foi aquilo? Ai, eu não queria dizer nada não, mas você tá muito lascando Acala a boca, cabelo, puta merda, mano Ai, meu Deus do céu E aquela aí, mano? É, meu Deus Pega uma cadeira Pega uma cadeira dessa aí, mano Senta na coisa que vier acima de você É uma dispenser Ah, legal, a porta que eu tava aberta fechou Hum Não dá pra dizer dispensa A porta que o demônio abriu está fechada Eu não sei se isso é bom ou se é ruim Ah, agora eu consigo abrir a porta Eu consigo abrir as portas Fecha a porta, por favor Tudo bem, demônio Tudo bem Eu vou Seguir o seu jogo Palhaço Fica quieto O que que é? Vai mesmo O que que é? Ah, velho, eu ouvi uns passinhos, velho Eu ouvi uns passinhos Ah, legal, o palhaço saiu e fugiu Legal, o palhaço não tá mais ali Relógio? Não, eu vou te explicar uma coisa A cada hora que passa vem um bicho diferente Pensa que isso é tipo o FNAF Não encontrei nenhuma pista sobre a morte bizarra numa casa local Na vida, na sala de século, os vizinhos estavam fazendo os jogos Eu digo uma coisa, eu posso ver? Você vai precisar Arruma o tupete, tupete da sorte Arruma o tupete da sorte Tá bom, cala a boca Acende a voz, acende a voz Porra, mulher Ah, legal Chuchu, mamãe A boneca tá aqui E aí, você é qual tipo? Ah Eu tenho que olhar pra você? Ah não, não acredito É do tipo que eu tenho que olhar, né? A bonequinha? É A boneca Eu esqueci Eu esqueci o nome É Eu tenho que olhar pra ela Não, eu não tenho que olhar pra ela Ai Eu não gostei É É Você não pode olhar pra ela Que estranho Eu esqueci Eu olhei e ela ficou parada Aí eu olhei por trás Olhei pra ela de novo Ela voltou Ela foi pra frente Ah Você não pode olhar pra ela Eu posso olhar pra ela Mas você tem que sair correndo Ah, legal Eu volto no início Mas ao menos eu volto em questão do relógio Hum Mamãe É Realmente Nem mais o palhaço tá ali Você encontrou uma lanterna? Boa Lanterna de bosta? Merda Agora que a diversão começa Ai, ai Você viu no YouTube, né Pra, tipo Ver o que aconteceu com esse filme, né Sim Eu vi aqui a minha play inteira do jogo Ah, merda Ah, merda Eu cliquei num negócio secreto Ele não sabe É tudo sobre a Emily Eu não posso dizer ele nada Eu me importo com meus amigos Isso me faz bem felizes Talvez isso vai ajudar Não se torne ao lado Ah, não Peraí Sai, como é que sai disso? Ui, 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 ui Meu Deus Ah, ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali A luz A luz fica acesa Ai, ela sumiu Por que que os demônios tem teletransporte? Ai, caçarola de botim Caçarola de botim Me protejam Caçarola de botim Não devia ter entrada na cozinha Tem coisa pra ler Tem coisa pra ler Mas eu não posso ler Não olhe para ela Não olhe para ela Exatamente O jogo tem dicas pra você Obrigado, jogo Podia, obrigada Liga essa porra Liga É pra deixar a luz ligada Deixa eu ver o que ele tá acontecendo aqui Deixa eu passar Camila My friends help me Não, olha aqui Dona Lucas Dona Lucas Dona Lucas E eu não olhei Ela nem sequer tava perto de mim Ah Cozinha, cozinha Preciso daquela coisa lá Não ensina a cozinha Tá bom Vamos lá Ok, tá acesa Don't look at here Don't look at here Help me, they love me Don't move Ok No palhaço eu não posso me mover Uhum Olha, tem um porão Uma coisa pra baixo Ok, por enquanto eu não vou lá, não Ah, não Não, não, não Não, não A luz fica acesa Não, não Não, não Não olha pra ela 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 Então, é meio tipo assim É pra eu olhar ou pra eu não olhar? Tá, tá Tá, vamos lá Tá escrito Don't look at here O que significa Não olhe para ela Eu olho pra ela Eu me fodo Eu não olho pra ela Eu me fodo Eu sei que tem um Você tem que olhar pra ele Eu sei porquê Ok, ela tá ligada Isso aí não vai Porquê? Porque, não sei Não A luz fica ligada A luz fica ligada A luz fica ligada Ai, eu tô aqui A luz vai Liga a luz A porta abriu sozinha Irmão Ah, eu tenho que andar Eu tenho que sobreviver Eu não sei, mano Eu não sei Eu vou sobreviver Cadê essa menina Vou dar uma nomeada De Joana Ai, ai Risadinha do caralho, né Tinha que ter Essa risadinha do caralho Ai, ela tá ali Eu vi ela Eu vi ela Ai, ela sumiu Fodeu Não, menina Dá pra deixar a luz ligada Ah, merda Ah, fodeu Ela tá ali Ai, eu acho que ela tá atrás Vai, tempo Passa Passa Ai, eu olho Ih, ela spawnou na minha frente Café aqui Ela tá ali Ela tá ali Isso abre Obrigado, devolho Obrigado por abrir a porta Pra mim Muito obrigado Por abrir outra porta pra mim Ah, não Isso é um closet Isso é um closet Cala, cala a boca Tem que Cala a boca 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 Puta que pariu velho A TV começa a falar sozinha Eu não quero saber Se foda o jornal A sua jornal Que cacete, eu disse pra deixar ela ligada Joana Eu acho que ela tem um nome Com certeza ela tem um nome, mas Cuidado do nome da menina de Joana Todos eles tem nome Ai ai ai, deixa ligado Puta, eu liguei a luz e ela desligou Não é pra você desligar as luzes Você tá me ouvindo? É você mesmo Fica à vontade, desliga Fica à vontade, pode ligar Pode ligar Puta, eu voltei pro lugar sem sair Eu voltei Você também, essa puta desgraça Cadê? É pra deixar ligado Eu queria ler papel Eu queria ler papel Eu queria ler papel Para de spawnar Para de spawnar Eu não estou com minhas calças marrons Puta, eu entrei na garagem Puta, fudeu Puta, tá tudo escuro Puta, ela tá ali Puta, puta, puta Liga a luz Liga a luz Corre Tem que dar chute Tem que dar chute nela É tipo o finaf É tipo o finaf Ela tentou se abrir o seu RV Exatamente Ah mano Ah mano, eu vou ficar danifico Quer dizer Não demônio Não Ela desligou a luz, não foi? É É Pra deixar ligada Joaquina Pra deixar ligada Tem que dar chute Tem som que eu dei pra ela Mas que bem Ficou Aeeeeee Nem ficava pra você Chupa Ah, sua delicia desse som Ah, puta Fudeu E agora? Não sei se você tá feliz É Eu também não Acho que foi só Não Não Enquanto Não Não Estou Enquanto Ah É Tem um deles que você não pode ficar parada não Ah Tem que correr Ah Liga a dor Tá Ok Não Estou Ah, cacete. Olha só, gente. Vocês quebraram o vaso da mulher, mano. Não pode. Não pode quebrar o vaso. Olha ali, vai dar prejuízo. Eles vão colocar o quê? De mim. No entregador de pizza. Vai colocar a culpa de mim. Ai, meu Deus do céu. Se você estiver vivo, tá lá, né? É. Tá bom. Don't stay still. Ui! Mano, tipo, tá, eu tô andando, correndo. Quer dizer, não paro. Meu dedo, meu menino já tá doendo meu chifre. Mas tudo bem. Foda-se. Eu desliguei a luz. É tu lá? Por que você virou pro olho da Mônica? Não, porra. É pra deixar ligado? Pode deixar desligado. Pode deixar desligado. Pode. Um palhaço! Ué, mas... Fala pra eu não ficar parado. Mas lá no papel eu tava falando que eu tinha que ficar parado. Mas você não pode olhar pra ele. Eu não posso olhar pro... Pro... Palhaço? Tenho que ficar... Parado? Don't stay still. Ele tá ali escrito pra eu não ficar parado. Eu tô quieto. Ah, como que porra? Ele falou alguma coisa esquisita e eu achei que podia andar, mas... Claro, se você não estiver vendo ele, vai ser mais difícil, mano. Mas se ele fizer um barulhinho, você pode ir embora. Tô parado. Ah... Acho que quando ele rei, dá uma respirada. Cadê a Joana? Eu tô parado. Vou deixar ligado. Ai, meu Deus do céu. Santas caçarolas de budim. É que ainda suspiro sou eu, meu querido. Ah, puta que pariu, Joana. Tá, suspiro sou eu, meu querido. Mano, parei de ligar a tu. Ai, meu Deus do céu. Isso dói, mano. Esse jogo dói. Cabelo, que desgraça de jogo, mano. Deixa eu passar. Contando que ele não nasce na minha frente, a coisa vai ficar boa. Eu vou parar de falar isso. Eu não sei, eu falei de novo. Por que que eu falo? Eu não sei. Olha isso, é a segunda vez. E ela fechou. Qualquer coisa, cabelo. Qualquer coisa. Pare de desligar a luz, puta. Isso. Passei. Caralho, eu tenho zoom, mano. Então, vai agora e sinto que rezar, viu? Don't run from Chester. Ai, sou palhaço. Chester é o nome do palhaço? Sim. Não, vai para deixar ver. Falhaço. Fico quieto. Corro. Não, abre. Fica quieto. Vem embora. Volta. Chester, é o nome do palhação, então, por isso. Sim. Ok. Chester. Não faça palhaçadas comigo, por favor. Então, assim, podemos dizer que ele está fazendo palhaçadas comigo? Eu não vou nem responder. Deixar aquele brinco. Ah, desculpa. O que é isso? O que é que foi isso? Esquisito. Ouviu um barulho esquisito, mano? Esse eu não tinha ouvido ainda, não. Então. Esse que você talvez tenha escutado é o mais chato dele. Como assim, gavio? Daqui a pouco você vai descobrir. Porra, fecha uma porta. A porta abre. A porta... Cadê? Que que é isso? Eu só vi o Silvio Santos rebaixado. Exatamente. What the fuck? Mini Silvio. Ah, cacete. Você não sabe de nada. Não, 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 não. Hum. Está aceso. Aceso. Ah, não, porta. Vem onde está passando. Oh. Ah, não. Olha só. Eu estou parando. Ai. Ale... Eu vou e te desgra no meu. Vai, Vai, Vai! Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Eu tava parado? Ah, não, se tu for spawnar bem onde eu tô aí, é... Ah, velho, que problema, mano.